Aleluia! Já posso sentir, verdadeiramente, Deus está aqui, eu prefiro estar, eu prefiro estar na Tua casa, ó Senhor. Onde clui o rio de amor, onde clui a bênção do Senhor, ó, ó, eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão. Servido ao meu Deus e aos meus irmãos. Ah, 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 como é bom viver em comunhão. Ah, 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 como é esprecioso ver em comunhão. A última vez, cante assim, há uma unção aqui. Há uma unção. Já posso sentir. Verdadeiramente. Deus está aqui. Deus está aqui. Há uma unção. Já posso sentir. Verdadeiramente. Deus está aqui. Deus está aqui. Senhor, Deus está aqui. Obrigado.